O Campo Mourão precisava da vitória sobre a Soeva pra chegar vivo na última rodada da LNF E graças a uma pintura, isso aconteceu Malcom recebeu na esquerda completamente livre Aí o pivô só teve o trabalho de rolar pra Leandro Caires O camisa 4, mesmo apertado pela marcação, tirou esse truque da cartola Um golaço de letra que garantiu a vitória pro Campo Mourão E o primeiro lugar no gol Sala Pro da LNF